A presença de todos os familiares que se encontram presentes nessa plenária o meu carinho, o meu respeito a todos os pacientes que se encontram aqui do Juliano Moreira que fazem parte dos ambulatórios, que fazem parte dos momentos de internações quando, que por falta de medicamento, venham a serem descompensados e, de fato, é neste momento que os hospitais psiquiátricos especializados atendem essa, eu diria assim, essa necessidade que faz parte da dignidade humana de qualquer ser humano para que ele venha, de fato, ser inserido na sociedade e nas suas comunidades através dos recursos desses hospitalários assim como também os pacientes e familiares do Mário Leal que se encontram presentes e que fazem parte como um todo não só o Mário Leal, mas como o Juliano Moreira da FATOM Bahia eu estou aqui representando familiares a FATOM, ela foi criada para ser a voz das pessoas que mais precisam de um atendimento de saúde mental com qualidade e o meu papel, ele passa a ser de suma importância diante da desassistência que se encontra hoje na Bahia eu quero dizer, diante de todas as falas, doutor Itama, doutor Quirino agradecer a Certa Leite por essa oportunidade doutor André Brasil, secretaria de município que se encontra presente a doutor Rodrigo, que é um dos grandes médicos psiquiatras que atua no Hospital de História e Tratamento onde eu já vi uma inscrição, inclusive, do Ministério Público e a FATOM saiu de lá dizendo quanta desassistência, quanta irresponsabilidade do governo do estado da Bahia Rui Costa e do secretário de Saúde de Vilas Boas por ter lançado várias portarias, inclusive uma comissão eu diria que não tem legitimidade porque eles estão implantando um fato através da RAPS, que apontaria 308 uma lei e Eduardo colocou aqui muito claro a lei de Paulo Delgado essa lei não foi aprovada a lei 3.657.089 que durou 10 anos no Congresso ela houve um substituto que na Suécia, no Cais da Lei que está lendo a 180 da Itália que no artigo 1º ela prega e nos demais incisos de forma muito clara deixar os hospitais de filiátricos mas a que acreditava em uma psiquiatria comunitária e não existia doença mental onde ela era criada pela sociedade e com isso ele fez eu diria não o mundo acreditar porque hoje nos Estados Unidos na própria Itália nos países da Europa já estão sendo implantados os hospitais de filiátricos de conta para ser atendido as pessoas que precisam de fato de uma saúde mental da qualidade na rede pública e dizer que a lei 10.126 que é a verdadeira legislação que foi aprovada no Congresso é a lei que garante e dá dania plena a todos nós que se encontram aqui presentes e eu não falo apenas porque eu defendo os familiares defendo as pessoas como nós estamos no mental eu digo isso porque eu vivo no Mário Real na Regência do Juliano Moreira eu tenho várias pessoas em crime em furto eu já vi várias pessoas eu tenho três mãos que têm esquidofrenia e graças a Deus eu tive a dádiva de poder ajudá-los acompanhá-los com amor a interná-los depois que meu pai me vejo o suficiente e aí e Obrigado.